Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal E hoje continuando a nossa série de tutorial é o seguinte, bom, vocês viram aí que eu já estou com um piteiro, tá? Esse piteiro aqui, ele é level 200 milhões, tá ligado? Ele é um level muito alto, eu dei um force thumb nele, tá? E como eu havia dito, é apenas uma série de tutorial para vocês entenderem como é que funciona Bom, estamos aqui com o nosso mapa, com basicamente quase nada aberto do mapa E para estar liberando o chapéu de caçador, estar liberando a barba, no caso romântico, que eles chamam, aquele facial romântico E também o cabelo, para acompanhar a barba também, tanto na mulher, não a barba, mas o cabelo E o homem, a barba e o cabelo, você precisa estar liberando 80% do mapa E você só vai encontrar essa conquista aqui no mapa do Ark, né? Então basicamente você tem que rodar o mapa inteiro Então eu recomendo vocês pegarem um piteiro, algum bicho bem rápido que vocês tenham E explorar o mapa Muitos de vocês já fizeram isso porque já exploraram o mapa Já andaram o mapa todo, já foram para lá, já foram para cá Então basicamente, eu como eu estou com um novo personagem aqui Então vocês podem ver, meu mapa está completamente nu Então eu vou fazer junto com vocês, para vocês verem Vou até mostrar aqui o meu inventário, vocês podem ver A única coisa que a gente liberou até agora foram o chapéu e algumas coisas aqui, tá? Então a gente vai começar a liberar devagarzinho, ok? Então, espero que vocês gostem Deixe seu like, favorito E vamos para o vídeo Eu vou continuar andando aqui Vou dar um corte, né? Para não ter dor de cabeça Para vocês não ficarem vendo eu andando para lá Para ficar feito um retardado, né? E a hora que eu estiver próximo de liberar Ou a hora que eu liberar, né? Eu volto Eu vou continuar gravando, mas vou dar um corte Aí na hora que liberar Eu posso estar colocando para vocês Oh, acabei de liberar Oh, que emoção Mas é o seguinte, galera Queira ou não Isso daí são coisas que você deve já ter feito no jogo E algumas localizações bem bacanas Para estar fazendo base Se a gente encontrar Eu vou estar mostrando para vocês também, né? E cortando em partes Porque mapa até Aslan Todo mundo já conhece Mas esqueceram um pouco Então eu vou dar um toque aqui Vamos ver o que acontece daqui para frente Beleza? Então bora ir para as localizações Não, bora para a nossa conquista Bom, pessoal Voltei aqui Vou mostrar para vocês aqui Já conseguimos, né? A nossa conquista Mano, eu estava prestando atenção aqui em outras coisas E acabei sem noção Bom, olha a quantidade de coisa que eu preciso Estar andando, né? Para vocês verem Deixa eu descer aqui para baixo Vamos descer rapidão, né? E apareceu a mensagem Não sei se vocês conseguiram ver Porque eu tinha dado o corte Não, para aí de gravar Porque, nossa Eu estava rodando o mapa inteiro aqui, mano E é muito chato isso daqui, mano É uma conquista muito chata Dá uma olhada o tanto que a gente andou Vamos no nosso inventário Pronto Está aqui O nosso chapéu de caçador Demora um pouco, tá? Vocês têm que rodar o mapa inteiro Normalmente O jogo sempre pede Para a gente estar fazendo Ele no mapa Teais Eu não sei Mas eu creio que em outros mapas Também dá, tá? Então temos aqui já Três skins liberadas O chapéu de caçador E mais as barbas, né? Mais outras coisas E tamo aí junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto, mano Deixa eu ver Tem bicho atacando aqui É doidado aqui Tem bicho atacando Piteirinho Piteirinho tá louco ali Mas Tamo junto É nóis Valeu Metal Game Com mais um vídeo pra vocês E cara Fico muito feliz aí Por vocês que estão dando feedback Positivo aí nesses vídeos aí Beleza? Tamo junto É nóis Positivo aí Positivo aí Obrigado.